E esse aqui é mais um que vai tá nosso mais novo CD Ronaldo Santos e meu forró doide ali Chama Marcelão Perceba nos peitos essa pancada, meu irmão Você vai se apaixonar, hein? Me apertando apaixonar naquele jeito Se você quer tanto me deixar, então porque não foi para? Pode deixar a raiva passar, meu coração não solta Porque sabe que tudo que você gosta tá em mim Você também sabe, por isso que tá aqui Então relaxa, me beija que essa raiva passa Então relaxa, me beija que essa raiva passa Estourou, esplutiu Ronaldo e Marcelo produziam mais uma Chama Marcelão naquele jeito Vai, esse é Ronaldo Santos e meu forró doide ali, rapaz Mais brudinho, vai Venha só Se você quer tanto me deixar, então porque não foi para? Pode deixar a raiva passar, meu coração não solta Porque sabe que tudo que você gosta tá em mim Por isso que sabe, por isso que está aqui Então relaxa, me beija que essa raiva passa Então relaxa, me beija que essa raiva passa E você pode até achar, alguém melhor que eu Mas meu coração é meu, seu coração é meu Pode tentar se enganar, finge que me esqueceu Mas seu coração é meu, seu coração é meu E você pode até achar, alguém melhor que eu Mas seu coração é meu, seu coração é meu Pode tentar se enganar, sem que me esquecer Mas seu coração é meu Então relaxa, me veja que essa raiva passa Então relaxa, me veja que essa raiva passa É sucesso, é sucesso! Corro! Oi, quem é isso? Não vou se abrir pra vocês Chama, Marcelo! Vem! Se você quer tanto me deixar, então por que não vou embora? Pode deixar a raiva passar do coração, meu senhor Eles sabem que tudo que você gosta tá em mim Você também sabe por isso que está aqui Então relaxa, me veja que essa raiva passa 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 Me veja que essa raiva passa Me veja que essa raiva passa Isso é Ronaldo Sérgio Compartilhe o sucesso no YouTube, Instagram, Facebook E aí Isso é o Brasil E aí Marcelo produzir Chegou, Marcelo! Uh! 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 Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.